O Senhor vai te dar paz, o Senhor vai te dar cada dia uma palavra de ânimo, de força, para você resistir, hoje eu tenho uma palavra de cura para você, nós estamos tristes demais ao receber as notícias de pessoas perdendo seus entes queridos, isso nos dá uma sensação de impotência, tristeza, entenda uma coisa, a vontade de Deus é curar, sempre é curar, só que Deus faz as coisas como Ele quer, não como nós queremos e Deus tem esse direito porque Ele é Deus, Ele é o Criador, certa vez Jesus chegou num lugar onde haviam muitos enfermos, mas Jesus curou apenas um, outra vez Jesus chegou num lugar que estavam muitos enfermos e oprimidos pelo diabo diz a Bíblia e Ele curou a todos, o que precisamos saber é que Ele nos chamou, Ele nos deu uma comissão, um chamado e nesse chamado, nessa comissão Ele disse que nós deveríamos orar pelos enfermos, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, Salmo 103, 3, Salmo 103, 3 tem um versículo que diz assim, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades, essa é a nossa oportunidade minha gente, de exercer fé, vamos continuar fazendo o que Ele nos mandou fazer, Deus conhece cada situação, Deus conhece cada pessoa, cada necessidade e sabe de uma coisa, o mundo vai saber que Ele está vivo, que Ele é real, quando os milagres começarem a acontecer, eu tenho certeza que nós vamos ver muitos milagres acontecer ainda, eu quero te dizer uma coisa, todas as pessoas que buscaram a Cristo com fé foram curadas, então escute bem, quase todas as pessoas ou se não todas as pessoas receberam o milagre que buscaram com fé, exerça fé, ore pela sua família, ore na sua casa, ore pelos seus filhos, põe as tuas mãos sobre eles, ore por eles, creia que o Senhor ainda é poderoso, que Ele ainda é Jeová Rafa, o Senhor que nos cura e Ele vai fazer o milagre que você precisa, Deus te abençoe. Deus te abençoe.